E no Brasil, mais de um milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência, sendo a doença de Alzheimer a mais comum. A dona Ariadne tem 77 anos e em 2019 ela foi diagnosticada com Alzheimer, algo que mudou a vida dela completamente e a família teve que se unir para os cuidados com ela. A filha passou a cuidar da mãe todos os dias. Então a partir desse momento a gente começou a ver o que é Alzheimer, vamos cuidar, como é que cuida, como é que faz. Nós tivemos a sorte de encontrar um bom profissional que é o que nos orienta até hoje nos cuidados com ela. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo que se manifesta pela perca da memória, causando um retrocesso nas atividades diárias e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos, além de alterações comportamentais. O que significa isso? É quando a gente tem deposição de substâncias tóxicas, chamadas de proteína tal, emaranhados neurofibrilares, que vão se depositando nos neurônios daquela área da memória recente. Conforme essas substâncias vão se depositando, começa a ter destruição dos neurônios. Isso é lento, é progressivo ao longo de vários anos. Por isso que é uma doença muito mais prevalente em pessoas que vão envelhecendo ao longo da nossa vida, acima dos 60 anos. O Alzheimer afeta as memórias recentes. Porém, as mais antigas ainda ficam na cabeça da dona Ariadne. Um passado que ela não consegue esquecer. Eu me lembro de muita coisa. Eu me lembro lá do interior, né, da onde eu vivia, como eu trabalhava. Aí me lembro quando eu morei em Nova Olinda também, que lá eu tinha minha família. Aí depois a gente veio pra cá, tudo junto. No Brasil, mais de um milhão de pessoas com mais de 60 anos possuem algum tipo de demência. 60% desses casos são relacionados ao Alzheimer. E ainda, segundo os especialistas, ainda há mais pessoas que possuem esses sintomas, mas ainda não foram diagnosticadas. Infelizmente, a gente não tem ainda o tratamento. Mesmo as novas drogas que foram aprovadas nos Estados Unidos, ainda não têm o tratamento efetivo pra impedir a deposição da substância. Uma característica da doença de Alzheimer é que essa falha de memória vai tirando a independência da pessoa. Ela vai começando a ficar necessitando de cuidados de terceiros. E aí essas medicações, elas tanto ajudam a desacelerar a doença, fazer com que fique mais lenta, fica mais claro o pensamento, mas também ajuda um pouco no comportamento, que pode trazer alterações comportamentais da doença de Alzheimer. O quadro clínico costuma ser dividido em quatro estágios. Estágio 1, na forma inicial, são as alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Estágio 2, na forma moderada, dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos, além de agitação e insônia. Estágio 3, forma grave, com resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer e deficiência motora e progressiva. E estágio 4, terminal, que já é restrição ao leito, com mutismo, dor ao engolir e infecções intercorrentes. A dona Ariadne toma medicamentos todos os dias, mas o melhor tratamento para ela é o contato com a família diariamente. Inclusão sempre, inclusão sempre, em tudo, literalmente, né? Está aí minhas irmãs, minhas sobrinhas, que deixa mentir, é literalmente falando, em tudo, não é a excluir, não. Da notícia boa, a notícia ruim. Da notícia boa, ela sabe de tudo, 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 tudo que acontece, a mamãe sabe, tudo. Olha, mamãe, fulano, está bem, olha, não está, como já aconteceu, né? Nesse último ano, ela perdeu o irmão dela. Então a gente conversa, a gente deixa ela apar, tem coisas que ela não lembra, mas tem coisas que ela lembra mais do que eu. A pessoa com Alzheimer precisa estar junto com a família e mais inserida no meio social, pois isso evita a progressão da doença. É importante ser falado e frisar bem que o tratamento da doença de Alzheimer não é só medicação. A medicação é um ponto até pequeno. Outros pontos mais importantes é estimular a pessoa a fazer atividades o máximo que conseguir, estimular a ter convívio social mesmo com a doença de Alzheimer. O exercício físico, hoje a gente sabe que ele ajuda bastante a segurar a progressão da doença. Então o cuidado, ter um ambiente saudável, ter uma boa alimentação, também são pontos fundamentais. Tem coisas que a gente consegue diminuir o impacto da doença, né? É uma doença degenerativa com impactos fortíssimos, só quem convive de fato com essa doença muito de perto sabe o que ela significa. É como se você fosse perdendo aquela pessoa em vida, ela vai perdendo as memórias, perdendo momentos que são muito importantes e depois começa a desaprender coisas muito simples do cotidiano mesmo, né? Além da questão da memória, existe todo o efeito físico que a doença traz. Ela é degenerativa no seu, no organismo como um todo. E queria parabenizar essa família, porque muitas das vezes uma pessoa com Alzheimer acaba sendo abandonada pelos familiares. Acaba dando trabalho demais e esquece todo o investimento que foi feito ao longo da vida toda. E essas pessoas não têm o apoio necessário, diferente desse caso aqui, em que há uma estrutura familiar, há o apoio familiar para lidar melhor com a doença que acaba atingindo a família como um todo. Não só a pessoa que tem Alzheimer ou qualquer outra doença relacionada à demência.